Música Saudações NetWebáticas, sejam bem-vindos ao meu canal do Youtube e trago-vos a mais aqui algumas novidades sobre Fortnite Portanto, a EV Sniper vai chegar e com ela é um modo de jogo e esta é a Sniper que tira e te deixa logo de 4 Portanto, ela consegue eliminar estruturas, mesmo que seja de metal, ela com um tiro elimina aquilo tudo E basicamente vai ser uma arma muito lixada se for apanhada, nesse caso, o loot resultar em EV Sniper lendária Depois, temos aqui mais umas cenas porreiras Portanto, temos skins, carros e chapéus O que é que quer dizer com isto? As skins que tenham chapéus, capacetes e do género vão poder ser editadas, como acontece com a Omega Com as luzinhas e vários tipos de armadura, etc Vão poder ser editadas muitas das skins Os carros vão também trazer um troço que é colorido, consoante algo que ainda não foi especificado através dos fecheiros do jogo E haverá também os chapéus, neste caso os capacetes e chapéus e máscaras, aquelas cenas que as skins, os personagens usam Que dá certamente para mudar Portanto, vamos ver o que é que isso será trazido pela Epic Games no próximo update Os portais estão a encolher Se vocês olharem para o céu, há portais a encolher e há novos portais a serem criados no mapa Mas já aí vamos Os portais estão a encolher e a maior racha do portal, a principal, onde o viajante abriu essa fenda no céu Que depois foi aumentando, consoante, o termo da temporada 4 A maior situa-se por cima de Salty Springs E Salty Springs é para onde aqueles tótems olham Estão todos a olhar para Salty Springs Será que o Salty Springs vai desaparecer? Será que vai ser modificado? Será que vai acontecer alguma coisa naquela zona? Porque há um evento ao vivo marcado para a semana de 20, 25 Portanto, no final, basicamente, desta temporada 5 E também existe agora uma oportunidade dos leaks de mexerem com os fecheiros do jogo Na versão PC, obviamente E conseguirem saber antecipadamente que itens vão para a loja nas utilizações Depois, em Tomato Town, como eu estava a dizer, estão a aparecer novos portais E em Tomato Town, no sítio onde desapareceu o Tomato Head Vai, ou já está, a aparecer um portal Daqueles portais que transportaram a carroça, o esqueleto Está novamente um portal destes no sítio de Tomato Head Será que o Tomato Head vai regressar? Ele está nos fecheiros do jogo? Ou será que vai haver uma transformação também Da town mais famosa de Fortnite? Era só isso? Vamos aproveitando então estas últimas semanas de Fortnite Agora sim a coisa começa a aquecer Está quase a aparecer a skin misteriosa Vamos ver como é que acontece Não se esqueçam que as skins que precisam de experiência Para serem desbloqueadas Vão continuar na Season 6 E até lá, ao próximo vídeo Nós vamos nos encontrando e falando diariamente, semanalmente Quando houver novidades então do mundo Fortnite Eu sou o NetWeb Espero que gostes do vídeo Partilhes e subscrevam-nos Arrasem! Partilhes e subscrevam-nos